Olá, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber, e tô aqui agora pra ler pra vocês um texto do escritor tcheco Franz Kafka. Kafka legou a partir do seu sobrenome um adjetivo kafkiano que configura tudo que há de mais lúgubre, temerário, denso, que traz a fragilidade do indivíduo em face das grandes e opressoras estruturas de poder. Kafka morreu jovem, ele era pouco mais velho do que eu, tinha 40 anos e tava pra fazer 41 anos quando faleceu nas primeiras décadas do século XX. O texto que eu vou ler aqui, A Pequena Fábula, não nos deve enganar. Por quê? O texto tem extensão breve, mas a sua reverberação é enorme, já gerou muitas e muitas teses ao redor das universidades do mundo. E, antes de eu ler aqui A Pequena Fábula, quero deixar um convite a todas e a todos vocês. Amanhã, quinta-feira, dia 13 de agosto, a partir das 8 horas, vai haver a primeira resenha de livro do meu novo canal no YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. E o tema da primeira resenha é justamente o romance O Processo, do nosso querido Franz Kafka. Então, se você gostar aqui desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, toque a sinetinha pra receber as notificações e dissemine esse vídeo e o canal pros seus amigos e amigas, parentes, conhecidos e assim por diante, pra que nós continuemos a alcançar mais e mais pessoas. Vamos lá então, pessoal. Sem mais delongas, A Pequena Fábula de Franz Kafka. Ah, disse o rato, o mundo torna-se cada dia mais estreito. A princípio era tão vasto que me dava medo. Eu continuava correndo e me sentia feliz com o fato de que finalmente via a distância. A direita e a esquerda. As paredes. Mas essas paredes longas convergem tão depressa uma para outra que já estou no último quarto e lá no canto fica a ratoeira para a qual eu corro. Você só precisa mudar de direção. Disse o gato. E devorou-o. Esse é Franz Kafka. E mais uma vez, pessoal, deixo aqui o convite pra que todos e todas vocês se inscrevam no meu novo canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler e acompanhem amanhã, a partir das 8 horas da noite amanhã, quinta-feira, dia 13 de agosto a partir das 8 horas da noite a resenha de livro, a resenha literária a primeira do canal sobre o romance, o processo do grande Franz Kafka Um abraço a todos e a todas vocês e até lá e até sempre